O professor, vamos agora a ele? Opa, já está esperando aqui o nosso grande comentarista da casa, o grande, o Roberto Mota tá aí. Fala, Mota! Bom dia, meus amigos, um prazer estar aqui de volta. Você não foi no foro, né? Você disse que ia, foi lá, comprou... E nem na... nem na festinha do Lula. Não, na festa junina. O Lula deu cano, cara. Na festa junina ele não foi. Não foi? Não foi. O médico pediu pra não ir, né? Ele não foi, só foi a quadrilha. A hora que chegou na quadrilha... Deixa eu falar... é, ele falou num... Ele tá com dor no quadril e nas pernas. Na praia. Na praia não foi, só foram... O que você achou do foro de São Paulo? Segundo o segredo, tava vazio, né? Tava. O foro é uma coisa impressionante, porque ele não existia, né? Durante tanto tempo a gente foi convencido de que ele não existia. A esquerda, a grande mídia, debochava disso. Era a teoria da conspiração dos fanáticos da direita. Quantas vezes o professor Olavo de Carvalho explicou, inclusive, tem um excelente livro publicado sobre o foro de São Paulo. E aí, surpresa, surpresa, o foro existe. Agora vocês imaginam que outras surpresas a esquerda brasileira não tem guardada pra gente. É, mas é meio atraso, né? Você acha que a possibilidade, hoje em dia, do foro dessas ideias aí, que a gente passou aqui agora do Lula, você acha que hoje em dia é possível no Brasil? É um pensamento. Emílio, essa é uma pergunta muito difícil de responder, porque se a gente andar, assim, dois, três anos pra trás, e a gente estivesse tendo essa conversa, né? Em 2018, 2019, e você me perguntasse, Roberto, você acha possível que tal coisa aconteça no Brasil? Ou que essa outra coisa... Eu, provavelmente, ia responder não. No entanto, a gente viu nos últimos anos, nos últimos meses, coisas acontecerem aqui no Brasil que a gente nunca tinha esperado. Agora, é fato que hoje o mundo inteiro está assistindo esse conflito, que é um conflito entre esquerda e direita, mas é um conflito também entre autoritarismo e liberdade dos cidadãos. Eu tenho a impressão que isso tudo se acelerou com a pandemia, porque possibilitou que vários presidentes, governadores e prefeitos achassem que eram tiranos, que tinham o direito de resolver qualquer coisa, mesmo que aquilo contrariasse a lei, e a desculpa era, é pela vida, é pelo seu bem. E é esse troço meio que saiu de controle. Se você olhar, existem paralelos muito grandes entre as coisas que estão acontecendo aqui no Brasil e as que aconteceram nos Estados Unidos. A situação do ex-presidente Donald Trump com a situação do presidente Bolsonaro, eventos que aconteceram, e o que dá uma esperança, o que renova um pouco a nossa esperança, é que esse processo começou a ser revertido nos Estados Unidos. Primeiro com a decisão, agora eu não me lembro se foi ano passado ou ano retrasado, que desde fez a decisão de 1973 da Suprema Corte sobre o aborto. A Suprema Corte reviu essa decisão e disse o seguinte, olha, aquela decisão que dizia que direito ao aborto é um direito constitucional estava errada. Esse assunto não é assunto para o governo federal, quem tem que resolver isso são os Estados. Cada um resolve como vai tratar isso. E aí o Biden ficou louco, atacou a Suprema Corte, e semana passada o Biden ficou de mau humor de novo, porque a Suprema Corte americana tomou uma decisão importantíssima. Ela derrubou o uso de cotas para admissão em universidades. Quem conhece o ambiente do universitário dos Estados Unidos sabe o quanto isso causou confusão lá. Então, a gente está vendo uma correção de rumo, porque não só o Brasil, mas inúmeros outros países, tem também a Austrália, Nova Zelândia, perderam a mão, esqueceram uma coisa chamada direitos fundamentais, que é o direito de ir e vir, o direito à liberdade de expressão, o direito à propriedade. Isso aí passou a ser desrespeitado, e eu acho que agora está na hora de corrigir esse rumo. Ô Mota, mas essa questão de reparação, seria a questão da reparação histórica, você não acredita que isso está longe demais, indo longe demais, porque essa é uma pauta que está, principalmente nos Estados Unidos, aqui tem um pouquinho no Brasil, mas lá na Europa, principalmente, está acontecendo muitas manifestações querendo reivindicar as pessoas que não tinham direitos anteriores, e essa questão da política de reparação histórica, como é que você analisa ela? Essa história de dívida histórica é uma pauta puramente ideológica, utilizada com motivos políticos por grupos de orientação marxista. Essa é a descrição. Ela não faz nenhum sentido, não tem como você fazer ajuste de contas com coisas que aconteceram no passado. Você já imaginou os espanhóis ou os portugueses indo cobrar dos muçulmanos a dívida histórica pela ocupação muçulmana na Península Ibérica? Você já imaginou todos os povos que foram colonizados pelo Império Romano indo cobrar da Itália, agora, indenização pelo que os romanos fizeram quando colonizaram as terras deles? Então, isso não faz sentido nenhum. Quem descreve muito bem isso é o Thomas Sowell. Ele diz o seguinte, esse processo de cobrança da dívida histórica, ele pega pessoas que não passaram por aquela experiência, cobrando indenização de outras pessoas que não estavam vivas naquela época, ou seja, não tem nada a ver com aquilo, enquanto outras coisas que estão sendo feitas hoje, aqui, você diz, não, essa pessoa não é responsável por esse ato, porque ela é uma vítima da sociedade. Eu estou falando da glamorização do criminoso, desse fenômeno de dizer que o criminoso não é culpado, que acontece tanto aqui quanto nos Estados Unidos e até em outros países. A gente está vendo agora grandes manifestações na França, um quebra-quebra danado, sempre girando em cima desse discurso da opressão, da dívida histórica, que não faz nenhum sentido do ponto de vista histórico, nem do ponto de vista moral. É, a França está complicado lá o negócio, né, mas ainda acaba porque, por exemplo, o discurso da França sempre é tolerância, igualdade ao Macron. Liberdade, igualdade, fraternidade. O Macron, ele tem esse sapatênis, tal, progressista, tal, inclusão, a tolerância, tal, aí deu a treta. O cara era fugitivo, meio fugitivo da polícia, tal, a polícia parou lá, morreu o menino. E os jovens, através de rede social, estão tacando fogo, queimando o carro, queimando o carro lá na... Jogando, fazendo uma confusão na França. O que acontece? O Macron manda 50 mil policial na rua, certo? Mandou 50 mil... Para conter a bagagem. Descendo a lenha na rapaziada, nos jovens. Bota a culpa na rede social. A população com medo, o que ele faz? Ele fortalece ele mesmo, Ele fortalece o Estado, porque aí ele pode fazer a lei que ele quiser, que a turma vai ficar refém dele. Então, é complicado esse negócio, ô, Mota. Como é que o cara sai dessa? Ele vende um negócio bonito, na hora que o bicho pega, ele se fortalece. É exatamente isso. Nesse caso aí, Emílio, acho que tem duas coisas que vale a pena a gente observar. Primeiro, o fato, eu não sei detalhes do fato, não tem maiores informações, mas o fato é, é que uma pessoa foi parada pela polícia e nesse episódio, a pessoa morreu. Isso, é o argelino. O argelino, ele tem passagem pela polícia e tal, não sei o que aconteceu. Isso, foi numa batida policial, ele estava num carro bonito. E isso aí foi exatamente, exatamente o mesmo episódio que deflagrou nos Estados Unidos há dois anos atrás, também uma onda de motins, de protestos, de quebra-quebra, se eles vão lembrar, né? Uma pessoa parada pela polícia que tinha antecedentes criminais, aconteceu alguma coisa lá, ela acabou morta, e aí a narrativa já estava pronta e os Estados Unidos pegou fogo. Isso também, vira e mexe, acontece aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Alguém morre numa operação policial, a narrativa já está pronta e a reação é sempre a mesma. Então, é preciso perceber que existe, né, no mundo inteiro, um movimento de demonização da polícia, de dizer que a polícia está sempre errada, que a polícia é uma força de opressão. Isso é um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro, a guerra contra a polícia. Agora, outra coisa que está envolvida nesse episódio é uma coisa sobre um fenômeno sobre o qual muita gente alertava, a imigração sem controle para a Europa, principalmente de pessoas que imigram, levando com elas uma cultura completamente diferente daquela cultura do lugar para onde elas estão indo. Antigamente, esses imigrantes, o que eles faziam? Eles se adaptavam completamente à cultura do novo lugar. Você é imigrante, a primeira coisa que você quer é ser absorvido, é fazer parte daquela comunidade. De uns tempos para cá, o discurso politicamente correto e insuflado pelo radicalismo de esquerda diz que não, que essas pessoas têm direito de mudar para lá, para um novo local, manter exatamente os mesmos hábitos que elas tinham antes, muitas vezes nem aprendem a língua do lugar para onde elas estão indo. O que acontece ao longo do tempo? É a criação de tensões sociais, porque muitos desses costumes e hábitos que esses imigrantes trouxeram, eles são incompatíveis com a lei, com a cultura, a civilização do novo local. Então, muita gente já tem alertado sobre isso. A Europa está indo num caminho perigoso. Tem um livro maravilhoso do Douglas Murray que se chama Estranha Morte da Europa. E aí você se junta com aquilo que a gente acabou de falar, né? Começam os ataques à herança colonialista. Várias universidades da Europa retiraram estátuas de homens importantes da história. Se eu não me engano, aconteceu um episódio no Reino Unido onde derrubaram a estátua do Winston Churchill dizendo que o Churchill era colonialista e vários outros adjetivos que eu não vou nem repetir aqui estão mudando o nome dos prédios das universidades porque são prédios, esses nomes remetem ao patriarcado colonialista. É uma leitura unilateral da história, onde você só lembra das coisas ruins que aconteceram. Mas ninguém fala da Revolução Industrial, que foi dos últimos 200 anos, 300 anos, nunca se viveu tão bem na história da humanidade do que durante essa época. Ninguém fala de todas as obras de cultura, de arte que foram geradas pelo Ocidente. Aí tudo se mistura nesse caldo aí na Europa, né? É isso aí. Eu vou fazer um break, é um break só para a rede. É um break rapidinho, a gente continua com o papo aqui, estamos conversando com o Roberto. é um Bolsonaro hoje, daqui a pouquinho. O que você quer saber do Bolsonaro? Estou sabendo. O que você quer saber do Bolsonaro? Ah, eu tenho umas duas ou três perguntas aqui preparadas para ele. Então você fica aí com a gente, porque a gente vai conversar com o Bolsonaro daqui a pouquinho e você faz as primeiras perguntas. Maravilha. O que você quer saber? Vamos para o break, Dereit? Continua aqui? Pode ir para o break. Vai lá, Reginaldinho. Então já que a gente está falando do Bolsonaro, meu querido Mota, mesmo fora da política, pelo fato de estar inelegível, ele deixa um legado gigantesco para a direita e eu queria que você colocasse a sua visão para os próximos passos dessa direita e desse legado. Sem dúvida. Muito obrigado pela pergunta, porque essa é uma reflexão que eu tenho feito muito, muita gente tem me perguntado sobre isso. Imagina. Eu sempre dou testemunho que eu comecei a participar da vida política ali por volta de 2009, 2010, quando eu, junto com o João Moedo, criamos o Partido Novo. E eu testemunhei, a partir de 2014, as ruas do Brasil que eram vermelhas, vocês lembram? Era quebra-creta, quebra todo dia, queimavam ônibus. E a partir de 2014, as ruas viraram verde e amarelas. Eram as manifestações contra a corrupção, manifestação pelo impeachment, de apoio à Lava Jato. eu vi a consciência do brasileiro despertar. Isso é um fenômeno que eu vejo todos os dias. As pessoas me param na rua para me perguntar sobre política. Não sei se eu já contei a história aqui do rapaz que vem de espetinho na praia de Copacabana e que me parou para falar de arcabouço fiscal. Não falou não. Pois é, eu estava na praia com a minha esposa e veio o rapaz que vem de espetinho e aí quando eu falei que não queria, muito obrigado, e aí ele, pô, você é morta, morta, deixa eu, vamos conversar. E aí ele queria conversar comigo porque ele estava preocupado que a aprovação do arcabouço fiscal ia fazer com que as contas públicas perdessem o controle e ele ia ter que pagar mais imposto. Agora, vejam vocês, há 15 anos atrás, esse vendedor de espetinho ia querer falar comigo de futebol, do tempo no final de semana e era isso. Hoje, as pessoas acordaram para a política. A maioria das pessoas não sabe mais a escalação da seleção, mas elas sabem a escalação do tribunal. Então, isso, esse despertar, e aí o que acontece? Logo em seguida, as pessoas começam a pensar, quais são os meus valores? O que importa para mim? O que importa para mim é, eu preciso ter o mínimo de prosperidade, eu preciso pagar o meu boleto no final do mês, eu preciso ter segurança, eu preciso sair de casa e ir até a esquina sem medo de morrer. Eu, eu quero poder me expressar nas redes sociais sem que ninguém venha me censurar. Então, você começa a descobrir os valores que são importantes para você. Esses valores da classe média e dos pobres da maioria da população do Brasil são valores conservadores ou liberais, são valores de direita. E aí o presidente Bolsonaro, ele é ao mesmo tempo um participante desse fenômeno e um beneficiário desse fenômeno. E aí é o que, o erro que muitos analistas políticos cometem, muitos jornalistas, jornalista que não sai à rua, que não fala com as pessoas, é que fala do bolsonarismo de uma forma pejorativa. e aí eu vejo os isentões dizendo, eu não sou bolsonarista e eu não sou petista, porque são dois extremos, eu prefiro ficar no meio. Mas você está fazendo uma equivalência moral entre coisas completamente diferentes. Você não pode chegar para uma pessoa que defende segurança, que defende estabilidade, que defende o cumprimento da lei e dizer que a posição dela é igual à posição de alguém que defende descriminalização das drogas, que defende benefícios para criminosos. Então, esse despertar de consciência, para resumir a minha resposta, eu acho que não vai acabar. O brasileiro, ele pode estar um pouco assustado, um pouco calado, um pouco triste, decepcionado. Semana passada foi uma semana, o final da semana foram dias de muita tristeza e decepção, mas ninguém vai voltar para o sono político. Mas, Mota, em cima dessa pergunta aí, da sua resposta, talvez, é a minha opinião, quero saber se é a sua, a internet não foi muito mais responsável do que um líder, seja o direita e esquerda, que tenha aparecido. Porque acho que a internet que trouxe e colocou tudo isso que você citou e não a chegada de um líder, no caso citado do Bolsonaro, você não pensa assim também? Perfeito, Fuzio, é exatamente isso. O que aconteceu foi um fenômeno gerado por três coisas, né? Eu acompanhei isso porque eu trabalhei a minha vida inteira na rede de tecnologia. Primeiro foi a internet, depois foi a disseminação do telefone celular. Hoje, praticamente, todo brasileiro tem um telefone celular. E aí, por último, vieram as redes sociais. E aí, o que que acontece? Hoje, todo mundo, todo brasileiro tem informação, basta procurar na rede e todo mundo tem uma opinião. E um dos méritos do presidente Bolsonaro foi que ele reconheceu isso e respeitou isso. Enquanto há políticos que não entendem isso, não aceitam isso, a posição deles é que se eles pudessem, eles acabavam com redes sociais. Então, não há dúvida que, como eu falei, o presidente Bolsonaro, ele é ao mesmo tempo participante desse movimento e ele foi um beneficiário. Por isso que erra, erram aqueles que acham que, tirando o presidente Bolsonaro do jogo político, as pessoas vão parar de se interessar por política e vai todo mundo voltar a querer saber só de futebol. Mas, ô Mota, se você olhar bem, por exemplo, que nem eu estava pensando, por que que o Bolsonaro é um sucesso em rede social? Porque o Bolsonaro é impressionante. É impressionante o que ele agrega de gente, quando ele vai e tal. O nome da vaga. Ele é um cara e é, porra, é orgânico o negócio. A gente vê aqui, pô. E o Lula não. Porque o Lula, o Bolsonaro, ele é autêntico. O Bolsonaro, quando ele fala bobagem dele, ele fala com autenticidade. O Lula, ele tenta dar uma engrupida. Tem um roteiro. O Lula, o Lula, ele tem que estar na TV aberta com aquele comercial. Lembra aqueles comerciais que ele tinha? Sim. Como é que ele chamava? O Duda Mendonça. Sim. Terno alinhado. Terno alinhado. Fala, não, agora Lula, você tem que usar o terno azul porque agora a gente vai por aqui. E a internet não compra. A internet gosta de autêntico. Então, o cara que é autêntico, ele vira na rede social. E o cara que mente, a galera não compra. É esquisito isso aí. É um... Eu acho que é uma linguagem da própria rede social. O Lula não vai ninguém. Ninguém gosta do Lula. Na live do Passarinho. Na live. Live do Passarinho. Com o Shoah. Live da Janta. Aí vem o Bolsonaro com a camisa do Goiás. É. Esse que é o negócio, eu acho que é por aí, viu? Não há dúvida nenhuma. Eu falo um pouco sobre isso no começo do meu livro, o Jogando Pra Ganhar. Essas duas figuras, elas são símbolos, mas são símbolos diferentes. Eu me lembro, Emílio, eu acho que era 2016, 2017, quando o Bolsonaro começou a despontar nas redes sociais. E ele despontou porque ele surgiu como um meme, né? Lembra que tinha os oclinhos? Sim, sim. Bolsonaro. Sim. E o que que o Bolsonaro fez com aquilo ali? Muitos políticos poderiam ter ficado irritados com aquilo, né? Quer dizer, isso aqui não tem nada a ver comigo. O Bolsonaro embarcou naquela onda. Usou a raiva. Ele usou aquilo como uma ferramenta de comunicação para se aproximar das pessoas. E aí, eu acho que houve um encaixe. A rede social deu a ferramenta, o Brasil estava vivendo aquele momento, mas como você mesmo diz, o presidente Bolsonaro era a figura daquele momento, porque ele passava uma naturalidade, uma autenticidade, aquelas lives, né? Você via, era live feita na mesa da cozinha ou numa mesa ali na varanda. Mas o discurso do Lula, pode ver, é dois discursos, dependendo quem, pra que, no foro de São Paulo. No foro, ele estava soltinho. Só que na internet, isso não é a TV Globo, que passa cinco meses. Não tem edição pra isso. Jesus.